O plano de enfrentamento ao crack e outras drogas, anunciado agora em dezembro pelo governo federal, surgiu como uma esperança para os dependentes dessas substâncias. Serão investidos 4 bilhões de reais em ações de apoio psicológico, tratamento e reinserção social. A repórter Ana Gabriela Salles conta pra gente os casos de superação e as perspectivas de uma vida melhor. A minha rotina era ir pra rua pra ficar inventando histórias pra que as pessoas me dessem dinheiro, como se fossem mendigando. Então eu sempre tinha uma mentira, uma desculpa, um ônibus, uma situação, uma outra, entendeu? Assim eu adquiri o dinheiro pra usar a droga. Essa droga é o crack, pequena pedra derivada da pasta base da cocaína, capaz de fazer um grande estrago e viciar desde o primeiro contato. Em apenas 15 segundos, chega ao sistema nervoso central. Esta mulher, que prefere não se identificar, foi usuária por 4 anos, influenciada pelo companheiro. Quando percebeu, já estava completamente envolvida com a droga. Acabei passando dias e dias seguidos, seguidos, seguidos. Quando eu viajo, já estava 3, 4 meses na rua, direto. E o contato era muito pouco com a família. Eu não tenho noção do tanto que ela está se cansando, se matando mesmo, né? Então, assim, é como se fosse um zumbi andando. Mãe de 5 filhos, esta outra jovem, que trabalhava com artes plásticas, também foi usuária por 1 ano e 9 meses. E revela que fumou crack até durante as duas últimas gestações. Eu tinha nem medo de uma denúncia. Eu queria que alguém fizesse a denúncia, algum vizinho, pra me socorrer. Mas ninguém fazia. As pessoas fingem que não, a sociedade finge que não vê também, né? Tem que também ter isso, né? Foi, assim, um período da minha vida horrível. Foi uma decadência total, um fundo de poço. Quando tudo parecia perdido, família, saúde, convívio social, essas mulheres decidiram procurar ajuda. E foi aqui, nessa comunidade terapêutica, no entorno do Distrito Federal, que elas se deram conta da realidade. E voltaram a sonhar com um futuro melhor, ainda que ele seja conquistado a cada dia. Na casa, cada uma tem uma tarefa. A coordenadora explica que a estratégia faz parte do processo de recuperação. Cuidar da horta, dos animais, fazer trabalhos manuais e participar de reuniões de estudo, ajudam a ocupar o tempo e a mente, a resgatar valores e fazer brotar novos hábitos longe do crack. Elas chegam aqui extremamente debilitadas e adoecidas, de toda sorte. Nós trabalhamos buscando mostrar a elas que elas estão doentes e precisam se tratar. Sarah ainda está no início do tratamento, mas já pensa em escrever um livro e voltar a viver com os filhos, que hoje estão no abrigo. Acho que eu estou 100% melhor, lógico que ainda falta muito, mas em vista do que eu estava, nem se compara. E a Ana Carla é um exemplo de superação. Depois de passar 90 dias na rua usando o crack, foi encaminhada para casa, fez o tratamento e hoje é uma das monitoras. Basta querer, querer ter forças de vontade, abrir a mente, ver a situação, até que ponto que chegou e correr atrás de ajuda, porque consegue, a prova está aqui, eu consegui. Para a família, eu digo sempre, não desista. Não desiste e não abandone o seu ente querido, porque ele está doente. Ele é um ser humano e está precisando de ajuda. Muitas vezes ele não dá conta de pedir ajuda. Então, se a família não socorrer, vai morrer. Muitas vezes em quem eu fará. Muitas vezes em quem é. Muitas vezes em quem é.